Pra continuar Jesus é a calma de mim O aconchego dos meus vinhos O meu alicerce Pra não presidir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Pra não confiar no par Eu confesso, eu tô cansado e não quero Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vado pesa Tem que ir por se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui E não sei mais Eu deixo você pra gravar pra eles Eu deixo você pra gravar pra eles Eu deixo você pra gravar pra eles Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Eu deixo você pra gravar Eu deixo você pra gravar Ai, eu deixo você pra gravar A força e glória que eu desisti pra você Se eu não desistir, eu vou te defender Se percebe aqui nos piores momentos Dizendo que nunca desiste, que nunca desiste Que nunca desiste, que nunca desiste É que eu não desisto De você, minha velha E se for desistir Eu entro É que eu não desisto De você, meu filho E se for desistir É que eu não desisto Deus desistir, que nunca desistir Eu vou matar essa ferida, eu não posso te perder Eu recebo um óbvio general Ele encontra no céu A gente dá um jeitinho Mas sofrendo, você não vai ficar Eu não tô falando tanta coisa de mim Dizendo tanta coisa de mim Dizendo o que é essa Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingida Que bom soldado Não é 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 Se não é... Se não é... Se não é... Seja sincero, seja sincero, Jesus Mas é difícil eu ser Mas eu sei que quando eu Eu saí de existir O seu país A tua mão me levanta O seu sonho O horário vai se resistir E se eu cair A tua mão me levantará E se eu sonhar Toda a alma e a sensação Seja sincera e diga Ninguém nunca precisou de abraço Se calou do outro lado Ninguém estava lá Ninguém nunca foi dormir mais cedo Só para ver se a dor sumiu a dor Quem nunca chorou Ninguém nunca foi dormir mais cedo Ninguém nunca foi dormir mais cedo É Deus te dizer isso aqui Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba E eu sinto a tua dor E eu sinto a tua mão Ninguém nunca foi dormir mais cedo Se esqueça E eu sinto a tua mão Pra te amadurecer Mas depois tem novidade Pra você Eu sinto a tua mão Eu sinto a tua mão E eu sinto a tua mão Eu sinto a tua mão Eu sintoventais Eu sinto a tua mão E ontem demais Eu sinto a tua mão Eu sinto a tua mão Só que já não, enquanto o Beto me colocou nesse coletor, eu fiquei assustado, falei com esse camarada, tá curado, só que enquanto o Beto me colocou no coletor, eu vou falar hoje com tanto cadeira, vai sentir uma presença tão forte, Deus me dava no meu ouvido, eu tô lhe quedando cheio de cadeira, tira pra quem tá do seu lado e fala, você tem um pai, você não é filho passar, já que você tem um pai que eu só vou começar a música, você vai terminar, Siga sincero e diga pra ele, diga pai, estou aqui, olha o pai, A tua vida é o meu sustento, Olha a tua vontade, olha a tua vontade, olha a tua vontade, olha o meu alimento, eu preciso, Siga sincero e ouvir, Me dizer Vem, filho, amai Vem em meus braços Vem a presença O meu coração Vem, Senhor Te confio edia vovê Vem, fil, amai Já me cylind CLIMIM Vem, filho, amai Vem, fil, amai Vem, fil, amai Vem, fil, amai Quero mais Eu vou mais Por mais Eu vou mais Sabe Eu vou mais Pai Amém